A Equatorial lançou a plataforma Botfé, um novo instituto para impulsionar projetos de cultura, esporte e turismo no Piauí. O repórter Zan Viana foi conferir e traz mais detalhes para a gente. O esquete Maria Bonita, apresentado neste ano na Ópera da Serra da Capivara, dava as boas-vindas para os convidados de um evento realizado no Clube dos Diários na tarde desta quarta-feira. Atrás da apresentação, imagens do telão mostravam a grandiosidade da ópera realizada em um lugar de grande valor cultural e turístico para o Piauí, o Parque Nacional da Serra da Capivara. Outras manifestações culturais e esportivas eram mostradas nas TVs, que para se manterem vivas é importante receber apoio. E é exatamente isso que a Equatorial Piauí se compromete. O evento Botfé reuniu artistas, produtores culturais, esportistas, profissionais do turismo, empresários, representantes das três áreas para anunciar patrocínios. A Equatorial acredita muito que além do nosso compromisso e nossa missão de distribuir energia com qualidade, a gente tem um compromisso também com o estado do Piauí. E através desses pilares a gente incentiva e promove a cultura, o turismo, o esporte e acho que assim a gente está contribuindo também com a sociedade piauiense. E a gente bota a fé porque a gente acredita que isso é importante para o desenvolvimento do estado. Gestores das três pastas que receberam apoio do grupo Equatorial estavam presentes. Os secretários do turismo, José Neto Monteiro, da cultura, Carlos Anchieta e dos esportes, Josiene Campelo, receberam com entusiasmo o compromisso da empresa de energia de apoiar a cultura, o esporte e o turismo com patrocínios. Desde que assumimos a Secretaria do Turismo, lá atrás ainda com o secretário Pablo Santos, eu era diretor, agora como secretário, o governador nos deu a missão de fazer projetos que pudessem chegar diretamente na cadeia produtiva do turismo. Então, nós tínhamos uma demanda muito grande de pedir de patrocínio, de pessoa física ou pessoa jurídica. E a exemplo do que já acontecia na cultura, nós formulamos o CETU, que é o Sistema de Incentivo ao Turismo. Então, dentro daquele escopo de trabalho da CETU, que é qualificar, promover e democratizar e descentralizar nossas ações, esse é um dos objetivos, esse é um dos projetos de política pública que a gente implementou. É o momento de celebrarmos essa grande parceria da Equatorial agora com o Esporte Piauiense. A lei de incentivo entra em vigor este ano, além dos inúmeros incentivos do governo do Estado, agora a Equatorial vem também com essa participação em projetos tão importantes de fomento, de centralização do esporte em todo o Estado do Piauí. A Equatorial já está com a cultura desde 2020, já investindo em mais de 300 projetos, passando da casa dos 30 milhões de valores, já investindo na cultura do nosso Estado, nos festivais culturais, nos artigos, e sempre foi essa energia que impulsiona a nossa cultura. E agora estamos mais felizes que entra o esporte e entra o turismo, colocando realmente o Piauí no mapa dos grandes eventos. Desde quando iniciou sua política de patrocínio cultural no Estado, a Equatorial patrocinou mais de 300 projetos em todo o Estado, para valorizar as tradições e formar plateia para os artistas locais. O evento Bota Fé também foi marcado pelo lançamento do Instituto Equatorial, uma iniciativa do grupo de ampliar as práticas de responsabilidade social e atuar de forma transformadora nos grupos mais vulneráveis. O Instituto Equatorial é um veículo que vai concentrar todos os investimentos de projetos sociais do grupo Equatorial. Não só no Piauí, mas no Brasil inteiro, que hoje o grupo Equatorial é um grupo que atua no Brasil inteiro, mas com certeza vão ter recursos reservados para o Estado do Piauí. E aí a gente vai fomentar projetos para ajudar no social aqui no Estado também. Muito bem, está aí então, parabéns à Equatorial Energia por essa grande iniciativa.